E fala galera, beleza? Aqui quem fala, eu tô trazendo mais um vídeo aqui, eu tô aqui no criativo galera, porque eu tô, eu preciso pegar uma coisa pra encantar a nossa espada Então galera, eu vou encotar aqui a nossa espada, espada galera, vou encotar aqui a nossa espada, agora gente, vou encotar aqui a nossa espada galera Vou deixar aqui a nossa, um negócio de encotar a nossa espada Olha gente, por não, eu não vou pegar nem nada Eu vou pegar pedra que é a melhor Agora gente, eu vou colocar aqui galera, vou colocar aqui Vou pegar um cavalo aqui no criativo Olha gente, eu fico cagado Agora gente, eu vou guardar aqui Pode, agora gente, eu vou ficar aqui, guardar aqui as coisas Uma galinha angola deve tá lá embaixo, fora Vou guardar aqui galera, agora gente, eu vou guardar aqui O João Vitor falou e a galinha da angola que tá voando Vou guardar aqui galera Agora gente, agora gente, eu vou pegar o negócio aqui Vou pegar a coisa aqui Ela vai bater na brinca não, é parte? Já, de Deus Agora gente, sabe o que eu vou fazer? Vai fechar o gordo aqui Aqui, tira Vou pegar aqui Lapidado Pronto gente Vou colocar na sobrevivência Vou colocar aqui Agora gente Agora gente, eu vou guardar aqui Colocar na sobrevivência agora Ah, já tá na sobrevivência Agora gente Tchau, tchau Tchau, cubi Ah, gente Vou, vou, vou Agora gente, eu sabe o que eu vou fazer? Tchau Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Um mula Oxi, tia Vai ficar bem a branca? Não é? Vai ficar bem a branca? Agora gente Vamos continuar Vai ficar de galinha Esse rapaz falou que não tem perigo, né? Agora gente Vou aqui Vou pegar aqui Um negócio Que tem que pegar Pra colocar madura No meu cavalo Galera Vai ficar de galinha Pra colocarão Agora eu vou... Vou pegar o meu cavalo aqui, galera. Vou botar ele pra fora. É melhor, galera. Agora, gente, eu vou botar aqui ele pra fora. Vou botar aqui o nosso cavalo aqui, galera. Agora, gente. Agora, gente, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o negócio. E vamos colocar aqui e aqui. Vou botar aqui e colocar a porta. Agora, gente, já sabe o que a gente vai fazer? A gente precisa pegar o negócio. Então, gente, já sabe o que a gente vai fazer? Olha o meu cavalo, já peguei. Vamos pegar esse burro aqui. Agora, gente. Alô? Alô? Uh, vindo a Claro. Ah, vindo a Claro e o tio ao mesmo tempo. Espera aí que eu já tô indo. Ô, tio. Tô fechando aqui. Oi? A tia já tá descendo. Ela só tá fechando aqui as cachorras. Ela tá prendendo os cachorros? Não, os cachorros. Ela tá colocando água. Eu vou fechar o portão e já tô indo, tá? Tá, tia. Ela tá descendo já, Lê. Ele tá descendo. Ela tá... Ela disse que tá descendo já. Tchau. Fala pra ele ir. Vamos pegar um cavalo aqui, galera. O que ele falou? Essa branca é terrível. Aí tem mais que não mate os galinhos, nem os pintinhos, nem os brancos, nem os papos, nem nada. Agora vamos guardar aqui, galera. Vamos lá. João, os pintinhos, os coelhinhos, tá tudo fechado? Tô. Você não deixou nada aberto lá embaixo, não, né? Não. Agora, gente, vamos pegar aqui o nosso cavalo e colocar a madura aqui, né? Não sabe o que eu vou fazer? Matar esse burro aí. A Duda foi com o pai? Foi. Vamos matar esse burro aqui, galera. Vamos matar esse burro. Eu não tenho condição de criar dois cavalo, galera. Não, cadê o nosso burro? Nosso burro sumiu. Que legal. Ah, tá ali o nosso burro. Vou matar ele. Gente... 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 Vamos caçar, cavalo? Nossa, aqui tem pedra, galera. Nossa, vai ajudar muito, galera. Gente, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Deixa o seu... Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Fui! Vai, que bom, não foi.